Olá pessoal, a aula de hoje vai ser especialmente do Eduardo Costa Música. Presta atenção. Um, dois, três. Música linda demais essa música do Eduardo Costa. Muito bonita. Eu duvido o nome da música. E o solo é um solo muito simples. A harmonia do solo, você começa em lá, né? Ele começa lá. Lá. Tu, tu, lê, lá, du, lê, lá, du, ré, du, lê, lá, du, lê, lá, du, lê, lá, du, lê, lá. Aí você vai botar um sol com baixo em lá. Que a gente chama que é o Lá quatro, sete e nove. Que é o Lá sus. Lá, 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 Lá. Lá, 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 Lá. Que é aquela caída, ó? Essa é a harmonia. O solo é um solo simples. Muito simples. O que ele vai fazer? Ele faz isso aqui, ó. Então você vai começar com o dedo 2 na terceira corda, na primeira casa E você vai fazer isso aqui, dá uma palhetada só assim Bate na primeira corda embaixo, na segunda casa Com o dedo 3 E a primeira corda solta Olha quantas vezes ele vai fazer isso aqui São três vezes, tá vendo? Devagarinho Quando ele fizer três vezes, você vai bater na mesma terceira corda Com o dedo 2 na segunda casa E vai pegar esse dedo aqui, o dedo 3 E vai pra primeira corda na terceira casa E na segunda casa Assim ó São três vezes também Primeira parte do solo Voltou Olha a primeira parte do solo pessoal, que é fundamental Devagarinho, vocês vêm me acompanhando Aqui eu já ensinei a primeira parte Vamos lá Essa é a primeira parte do solo A outra parte é Que vai fazer isso aqui ó Então a escala é isso aqui ó Devagarinho hein Devagarinho Primeira corda solta Dedo 2 na primeira corda Segunda casa Dedo 3 na terceira casa Volta De novo De novo Devagarinho hein Ou você coloca esse dedo 3 aqui Ou o dedo 2 Tanto faz Ó Na segunda corda Terceira casa Vem com o dedo 1 na segunda casa Agora o dedo mindinho Aqui Você vai fazer isso aqui ó O dedo mindinho Quando ele vem aqui Você vai fazer O dedo mindinho Na segunda corda Quinta casa E o dedo 3 Na quarta corda Na quinta casa também Assim ó Aí você bate as duas cordas Ao mesmo tempo ó Você segura a palheta Já vem ensinando isso aqui nos vídeos Assim ó E o dedo médio Na segunda corda Você vai bater uma vez só E fazer isso aqui ó Tá vendo? De novo ó Daqui Quando você vir pra cá Você já coloca os dois dedos assim ó Viu? Essa é a parte do solo Aí tem aquela escalinha Que ele faz assim ó Não é difícil Olha onde é que eu vou começar Vou começar Com o dedo mindinho Na quinta casa Na primeira corda 1, 2, 3 Vou bater três vezes ó 1, 2, 3 1, 2, 3 A primeira palhetada é pra baixo ó 1, 2, 3 Vem descendo O solo acaba aqui Tá vendo? Vou fazer essa escalinha de novo ó Você vai parar aqui ó Com o dedo 1 Na segunda corda Na segunda casa Vou fazer o solo bem devagarinho Do início Vem me acompanhando Ok? Ok? Olha como é que fica no tempo normal Viu com o servinho aqui? Essa parte aqui Olha como é que fica aqui junto Fica legal pessoal É só praticar dessa maneira mesmo que eu expliquei pra vocês Olha só Vamos ver Eu acho que eu baixei o volume aqui Baixei aqui, vamos lá Vamos tentar fazer aqui 1, 2, 3 Viu? Se você quiser fazer isso no início Faz, se você não quiser faz só isso aqui mesmo Viu aí pessoal? Essa foi a música que eu ouvi do Eduardo Costa Pessoal, tem uma promoção pra quem é inscrito no canal Como é que funcionam as aulas pelo WhatsApp Vou explicar pra vocês como que funciona Você escolhe uma música que você tem o desejo O sonho de aprender a tocar música Certo? Muitas vezes você procura no YouTube Mas você não consegue achar a música Alguém ensinando essa música que você tem vontade de aprender Muitas vezes quando você acha Tá mal explicado Então eu vou dar essa oportunidade pra todos vocês que é inscrito no canal Como? Você escolhe a música A música se tiver solo, tudo bem Eu faço ela completa Com os acordes todos Os acordes, os solos e as batidas Eu vou ensinar Reduzindo uma hora de aula Entre 10, 15 ou 20 minutos Em um vídeo só Certo? Então Essa aula vai ser especialmente Exclusivamente pra você Só pra você Então vai ser um valor simbólico Pessoal Um valor tão barato Em vista de muitos que estão cobrando aí É muito simbólico o valor Entre em contato com o meu WhatsApp Que tá na descrição do vídeo Vai na setinha do seu lado direito aí Do seu computador Ou do celular, do smartphone E clica que você vai aparecer Vai abrir lá embaixo os meus contatos todinhos WhatsApp, Instagram, e-mail, Facebook Manda uma mensagem pra mim Pelo WhatsApp Que eu vou retornar pra você E nós vamos combinar Uma sequência de músicas Ou uma música Você que vai escolher a música Que você quer aprender a tocar Você que tá querendo aprender a tocar violão Eu ensino do zero Até o nível avançado Se você quiser Qualquer estilo de música Ok? Deus abençoe vocês pessoal Dá o joinha Que é muito importante pra gente Dá o joinha Que é a permanência do canal E o crescimento Ok? Deus abençoe Tchau Tchau